Música Bem pessoal, na live de ontem nós mostramos a receita do bolinho de milho verde então hoje nós vamos fazer novamente atendendo a pedidos então já tem aqui o milho ralado eu ralei somente essas espigas mais maduras, mais firmes que é para o bolinho ficar mais durinho e não correr o risco de esmanchar lá no meio da gordura vou colocar aqui sal a gosto e um ovo vou mexer só lembrando que o tempero aqui é a gosto quem quiser colocar alho, sal, pimenta, tudo junto fazer um tempero caseiro pode colocar o ovo geralmente a gente usa para dar liga pronto, misturou bem agora é só levar para a fritura então vou pegar aqui uma colher mais ou menos com a medida vou encher ela bem vou mergulhar o cubo de queijo lá no meio e vou colocar lá no óleo quente vou colocar mais um o tamanho também fica a gosto o queijo é menor ou maior tem que ser um tamanho que frita tudo por igual viu aí ó começou a fritar de um lado nós vamos virar virar esse daqui também aí gente viu que tá frito por igual é só retirar escorrer o excesso de gordura e já botar no papel toalha aí agora é só colocar mais para fritar o mesmo processo a mesma medida pode mergulhar o queijo lá no meio aperta ele aqui um pouquinho ó para ele cobrir aí gente esse aqui já começou a dourar de um lado vamos virar ele também virar a mão porque o senhor passa do ponto aí fica aquele negócio muito colado e não fica muito bom porque ele fica duro eu tô usando aqui colher grande com o cabo comprido porque é para não espirrar gordura mais gente e agora aqui eu já vou retirar do fogo tá no ponto que eu queria e aqui eu já vou botar mais aí gente só botar o queijinho lá no meio e aí 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 pronto gente eu já terminei de fritar os últimos pode observar que fica bem sequinho não desmanchou por causa do ponto do milho então aqui agora é só preparar um café e servir quem gostar dele também junto com as refeições pode servir junto com as refeições pode servir como café da manhã lanche da tarde então vai ficar da preferência de cada um e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti